Com o objetivo de transformar o mundo dos transportes, a Scania anunciou as vendas do caminhão movido a metano. Confira a novidade. Com 62 anos de Brasil e o firme objetivo de transformar o mundo dos transportes, a Scania anunciou na FENATRAN a abertura das vendas da linha de caminhões movidos a GNV, GNL e ou biometano. A Scania trabalhou o seu stand com o ar Futurista. Lembrando que a montadora já tem caminhões autônomos em operações de testes e que agora a montadora avança com outras novidades, como o caminhão conceito ALX. O caminhão conceito ALX foi desenvolvido por um grupo de especialistas e a grande novidade é que o veículo não tem cabine. Esse tipo de veículo é para uso em minas e grandes canteiros de obra, por exemplo, que costumam ter atividades ininterruptas, além de serem ambientes fechados de possibilidade de maior controle. A Scania já tem caminhões autônomos em operações reais, como nos testes que realizam em parceria com a Rio Tinto e uma mina de sal na Austrália. Até agora, porém, os modelos operam com um condutor de segurança a bordo, que pode intervir caso seja necessário. Com o Scania AXL, a montadora acredita estar dando um passo significativo em direção aos sistemas de transporte inteligentes do futuro, onde veículos autônomos desempenharão um papel natural. Legenda Adriana Zanotto